O circuito de segurança de um hospital flagrou a ação criminosa cometida por um homem. Em poucos segundos, ele conseguiu furtar uma moto em governador Valadares. Quem vai falar sobre esse caso é o Miguel Braça. É, não é brinquedo não. Não é brinquedo não. Aí ele tá ali, Miguel, na imagem. Pé. Aham, aham. Vai pra lá, pra cá. Sentou. Sentou não, né? Olha lá. Olha ele mexendo. É com aquela chave, né? Que a chave esquisita que abre tudo. O Miguel vai contar misericórdia. Bom dia, Miguel. Oi, Nico. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral, que começam a semana conosco aqui na nossa programação. Pois bem, este caso foi registrado em um hospital, em frente a um hospital no bairro Vila Isa, aqui em Governador Valadares. Foi no último fim de semana. O crime foi cometido às 7h55 da manhã de sábado, como a gente vê aí nas imagens. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que havia estacionado a moto dela por volta das 7h da manhã. Mas quando deixou o trabalho, que ela trabalha no hospital, não encontrou mais o veículo. Então, a polícia militar foi acionada, começou todos os trabalhos para localizar tanto a motocicleta, quanto esta pessoa responsável pelo furto, portanto, a polícia militar já está com essas imagens em mãos e a ocorrência ainda está em andamento, porque até o início desta edição, a gente não havia recebido nenhuma informação se o homem havia sido localizado e se a moto havia sido recuperada, né? 7h55 da manhã de sábado que este crime foi cometido em frente a um hospital no bairro Vila Isa, aqui em Governador Valadares. E claro, qualquer informação que a população tiver, tenha, pode repassar para a polícia militar pelo 181, que é o Disque Denúncia, ou 190. Qualquer detalhe, qualquer característica ou qualquer comentário que alguém possivelmente tenha ouvido falar, fulano está vendendo a moto, né? Isso também pode ser um bom detalhe para a polícia desvendar ou até mesmo chegar ao responsável por este furto, aqui em Governador Valadares. Néco, antes que a moto seja desmanchada, né, Miguel? Como uso na expressão, né? Desmancha para pegar peça, vender peça, né? Extrair peça da moto. Agora, o que eu lamentava, que você contou a hora que aconteceu a ocorrência, eu fico aqui imaginando o trabalhador da área da saúde, que chega ali para pegar o plantão 7h da manhã e fala, não, eu vou até 19h, eu estou de moto, rapidinho, chega aí, toma um banho e nós vamos para o aniversário. É, aí ele entra 7h para pegar o plantão, ou 6h da manhã, não sei, dependendo da escala. Aí na hora que ele vai embora, porque ele não viu, né? Ele fica lá dentro, trancado, dentro do hospital, ele não sai. Na hora que ele vai embora, diz que é carona, eu falo, não, estou de moto, vai com Deus. Porque ele chega ali, cadê a moto dele? É, a gente está vulnerável. Nós estamos, a palavra do dia é suscetível, né? A palavra até difícil, suscetível. Nós estamos sujeitos a tudo isso. As ações do tempo, ao vento, a poeira, a chuva, ao sol. E essa conduta aí, ó, desse ser humano que saiu de casa, amanheceu o sábado falando, hoje eu faço uma maldade, vou fazer ela perto do hospital. E fez. Está aí. Como disse os meninos da edição, escrita aí, ó, em poucos segundos. Agora, já reparou, Miguel? Às vezes a gente está com a chave do carro, da gente, da moto, é difícil a gente ligar, né? Já aconteceu isso com você? Vai virar a chave. Nossa, essa chave parece que não está entrando aqui. Olha lá, ó a facilidade. Conta aí. Conta você de casa no seu dedo aí. Não, não vai encher as duas mãos não, olha lá. Já está pronto, já virou, olha lá. Agora vai sentar e bater o kick. Ó. E bater o kick, não é aquela eletrônica, não é aquela automática. Olha lá, uma, duas. Ó, que tanto de... Ele é forte, hein? É, mas é o jeitinho dele ali, dá para descobrir. Olha o jeitinho de andar, lá. Perninha igual alicate, sei o que, olha lá. É, olha lá. Olha lá. Parece que dá uma mancadinha. É, não é brinquedo, não. É, Miguel. Boa semana para nós, Miguel. Paz na porta dos hospitais, Miguel. Pelo amor de Deus.